Eu falei que de tempos em tempos apareceria por aqui trazendo mais novidades a respeito da série biográfica do X-Espirito. Então cá estou eu, porque saíram mais fotos e até conseguimos descobrir quem está fazendo parte do elenco. Bora ver? Claro! Então pegue o seu álbum de fotografias e vem com a gente. No dia 19 de fevereiro de 2024, o mundo descobriu que o seriado a respeito do Criador do Chaves, uma série biográfica de Roberto Gomes Bolanhos, já estava sendo gravada. Depois de várias notícias que saíram em 2023 a respeito dessa obra chamada Sem Querer Querendo, parece que agora definitivamente o negócio está a todo vapor. O primeiro local escolhido para as gravações foi Acapulco e o pessoal gravou exatamente no mesmo hotel dos episódios clássicos de Chaves. Com direito até uma recriação de boa noite vizinhança, tanto pelo Chavinho nessa postura, quanto pelos outros atores ali em volta da fogueira. Nessa foto a gente percebe que Sr. Barriga e Kiko estão com figurinos ótimos, parecidos e tal. Professor Girafales, é... hum, tá legal, assim, não vou ficar criticando desde já não, mas não parece um pouco o Zé Buritinho? Apresentando-se Zé Buritinho, o perigote das mulheres, aquele que não é novela das oito, mas as mulheres ficam sempre ligadas nele. Ainda temos Sr. Madruga, Chiquinha, Bruxa do 71 e Dona Florinda sentados na areia, mas não dá pra ver muito bem a cara de ninguém. Ou melhor, não dava pra ver porque agora a gente finalmente sabe o nome de cada um deles e temos novas imagens, comandante Abilton. Começando por essa foto oficial do Pablo Cruz Guerreiro, aliás, essa imagem oficial dele caracterizado como Chaves é bem diferente daquelas primeiras imagens que a gente viu, que eram mais toscas e tal. É, aqui ficou bem mais legal. Ele na praia, tem um fundo desfocado ali no momento do pôr do sol, parece ser da cena de regravação de boa noite vizinhança mesmo. E eu achei que vendo assim, com mais detalhes, uma foto mais bonita, bem bonita, o negócio ficou mais legal. Gostei da caracterização, gostei do Pablo como Chavinho, eu curti, e você? Também! E por sorte, uma das figurantes que estava por ali, também postou fotos com outros membros do elenco. Diretamente de Acapulco, aqui temos ela com o Pablo Cruz, o Chespirito, dá até pra ver as sardinhas do Chaves em seu rosto. Tem o Miguel Islas, como Ramon Valdez, ou o Seu Madruga, Juan Lecanda, como Carlos Villagran, o Kiko, Ressuza Ochoa, como Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, e Andréa Noli, ou Noli, não sei a pronúncia certinha, vivendo Angelines Fernandes, a Dona Clotilde. Ah, e segundo a maior parte das matérias que encontrei, a Paulina Dávila deve ser a florim da mesa na série, mas não temos imagens dela na gravação. Porém, eu estava dando uma olhada no Instagram, passando pelos stories, aquela coisa toda, até que cheguei no perfil do Jonatas Holanda, o Chespirito Tadas, e aí ele disse que postou essa mesma informação que ele encontrou em algum site, tem várias matérias na internet falando sobre a Paulina Dávila, e um seguidor mexicano falou pra ele que... E não vai ser ela não, estava errado. Segundo essa fonte anônima, quem vai interpretar a florim da mesa é a Bárbara Lopes, e por conta de direitos autorais, a Florinda não se chamará Florinda, ela será Margarita Ruiz. É, isso é um ponto negativo, não vou nem tentar disfarçar, falar não, mas gente, vamos pensar pelo outro lado. Não, se a Florinda, uma figura tão importante na vida do Chespirito, não se chamar Florinda, vai ser decepcionante. Mas, a gente ainda não tem certeza de nada, a gente não tem certeza se vai ser a si mesmo, se não vai, o que é verdade e o que não é, então... Respira. Palma, palma não, Primo Scânico. Tô aqui fora do estúdio, porque um dia depois da gravação desse vídeo, saiu na internet que a Florinda entrou na justiça contra a série do Chespirito. De uma forma muito resumida, uma pessoa da Televisa supostamente teria revelado algumas informações confidenciais a respeito da obra do Chespirito e também do relacionamento dele com a Florinda. E a Florinda já disse várias vezes que não é contra fazer uma obra do Chespirito, uma série, nem nada do tipo. O lance é apenas fazer algo totalmente real, fidedigno mesmo, é isso que ela quer. E ela também já disse que em nenhum momento o pessoal pediu autorização para ela para usarem a imagem dela e também do próprio Roberto. Segundo a Florinda, ela teria que autorizar isso. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para ver o que acontece, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem nenhuma informação a respeito dela proibir a série, que vai parar de ser gravada, que não vai mais ser exibida, nada do tipo. Vamos torcer pra que pare por aí, que o pessoal apenas tenha autorização dela e tudo mais e que fique tudo bem entre todo mundo. E deve ser por isso todo esse lance de que talvez usem o nome Margarita Ruiz e não Florinda Mesa, né? Enfim, volta pro vídeo. E vou até aproveitar esse momento pra dar uma descontraída e te lançar a palavra-chave. De 0 a 10, qual é o seu nível de empolgação com essa série do Chespirito? Eu, eu tô nível 11. Confesso, tô empolgado, tô otimista, mesmo com esse negócio da Margarita, sei lá das quantas. Agora, eu falei o nome de uma galera e você provavelmente tá boiando, assim como eu fiquei. Eu falei, ah, legal. E quem são, né? Então vamos dar uma aprofundada porque merece. Como você já sabe, ou deveria saber se acompanha o Vila dos Chaves direitinho, o Pablo Cruz Guerreiro, nosso Roberto Gomes I. Bolanhos, tem 40 anos de idade e participou de dezenas de séries, filmes e novelas. Agora, os outros são novidade. Miguel Islas é um ator de 51 anos de idade e ele vive o Seu Madruga. Bom, no quesito idade, pelo menos tá ali perto, até porque a gente sabe muito bem que o Seu Madruga tem 50 anos. E como eu sei disso? Porque o Padeiro da Esquina tem 25 e ele é só meio anta. Ele é ator, produtor, já participou de várias séries e uma coisa que eu achei bem curiosa é que ele começou a sua carreira em 88, no mesmo ano em que o Ramon Valdiris faleceu. E é bem diferente ver imagens como essa e comparar com ele caracterizado como Seu Madruga, né? Agora, quando eu pesquisei por Juan Lecanda, me deparei logo de cara com isso aqui no IMDB. Juan, também conhecido como Jerry Lewis Latino, começou a atuar aos 3 anos, quando fazia imitações de seus professores da escola. Cara, Jerry Lewis Latino. Mais que o próprio Carlos Villagran. Sinceramente, eu não encontrei muitas informações a respeito dele, como idade, coisa e tal. Porém, eu vi que ele tem um canal no YouTube, onde ele posta diversas paródias e imitações. Até que eu, curioso que sou, e me aprofundando na vida de todos eles pra conhecer um pouco mais, me deparei com um vídeo que ele postou chamado Pensaram que eu era o Kiko. Ou Pensaram que eu sou o Kiko, na verdade. E na legenda tem o seguinte, subi um vídeo em uma rede social imitando o Kiko. E nem imaginam quantas pessoas acreditaram que eu era ele. E o que aconteceu foi o seguinte, em 2021, o Carlos Villagran realmente lançou uma pré-candidatura a governador e a prefeito, pelo partido Querétaro Independiente. Porém, o partido apoiou outro senador, nas pesquisas, o Carlos ficou pra trás e não deu em nada. Mas na TV, o pessoal de um certo jornal tava falando a respeito dessa pré-candidatura do Carlos Villagran e tal. E aí resolveram passar esse vídeo. Como está a turma? E aí fica aquela dúvida. O pessoal que tava fazendo esse jornal já tava falando de um jeito engraçado, já tava zoando com a situação do Carlos entrar na política e tal. Então, eu não sei se o pessoal realmente acreditou que o Juan era o Carlos Villagran já com uma certa idade ou desde o começo foi uma piada. O pessoal já sabia que não era ele mesmo. Seja como for, muito antes da série do X-Espirito, o Juan já tava interpretando o Carlos, já tava imitando o nosso Kikinho e até mesmo foi parar na TV, seja por engano ou não. A imitação é boa. E fala sério, quem diria que anos depois o cara estaria vivendo o Carlos Villagran agora de um jeito sério? Uma série do X-Espirito. O mundo está cheio de surpresas. E de automóveis. A Ressusa Ochoa, que vive a Maria Antonieta, é uma jovem que começou a atuar em 2019 e aos 18 anos, em 2023, participou de Vencer a Culpa, seu maior trabalho até hoje. Além disso, ela é filha de Ressus Ochoa, um famoso ator e comediante mexicano. Ou seja, ela tá seguindo os passos do seu pai. A próxima é a Andrea Noli, que assim como a Angelines, nossa bruxinha do 71, não é mexicana. Ela nasceu em 1972 na França, em Paris. Por ser uma loção francesa, tem um aroma delicado. Depois, morou em Atenas, na Grécia, durante a década de 80 e só após concluir os estudos, foi para o México, onde fez carreira e mora até hoje. E eu achei isso bem curioso. Pelo jeito, o Juan é muito fã do Jerry Lewis, assim como o Carlos. A Andrea é de outro país, assim como a Angelines. Angelines, chame como você quiser, que era espanhola, ela não era mexicana. Percebe que, e aqui, é um achismo total, é supositório, posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas é algo a se pensar. Pode ser que o pessoal que fez o casting para escolher os atores, levou esse tipo de coisa em consideração? Até porque, escolher um ator ou uma atriz, nesses casos, vai muito além de, ah, ele parece ou não a pessoa, ela parece ou não aquela mulher. Tem muita coisa em volta, os trejeitos, a fala, a postura. Aí, depois, você vai pensar a caracterização e tal. Então, esse tipo de coisa pode ter a ver. Sei lá, pode ser, né? Eu não acredito em tais milagres. Só que ela não é a única que veio do estrangeiro. A Paulina Dávila, que é uma das opções de florim da mesa que a gente tem até agora, vamos chamar assim, nasceu em Medellín, na Colômbia. Essa atriz de 35 anos estudou artes visuais na Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá, e desenvolveu suas habilidades em atuação, fotografia e desenho. Assim como os outros membros do elenco, trabalhou em diversas séries televisivas para um monte de canais e serviços de streamings, além de 12 filmes em pouco mais de uma década. Inclusive, também participou da série do Luiz Miguel, assim como o Pablo Cruz. Já a Bárbara Lopes, a outra possível florinda, ou Margarita Ruiz. Ai, meu Deus, que nome estranho de se falar. Enfim, ela tem 31 anos, é atriz e é modelo também. E provavelmente é a artista mais bombada do elenco. A Bárbara tem quase um milhão de seguidores no Instagram. E, curiosamente, entrei aqui para dar uma fuçada. E tinha um story dela com o Arturo Barba, num clima bem de bastidores de gravação. E ele viverá o Rubem Aguirre na série Sem Querer Querendo. Detalhe, isso quer dizer... Ah, então é a Bárbara Florinda? Não, às vezes ela está fazendo uma outra personagem. Ainda não se sabe com 100% de certeza. A única coisa que eu sei é que eu estava quase me esquecendo do Girafão. Que vergonha! Que vergonha! O Arturo tem 50 anos e também estudou artes. Na verdade, é formado no Centro de Educação Artística da própria Televisa. Ele é um nome conhecido do teatro mexicano, mas também participou de muitos filmes, séries e, principalmente, novelas. Pois é, o nosso Rubem Aguirre, de 2024, o mestre linguiça atualizado desde 1998, está em tudo quanto a novela mexicana. Nessa mesma matéria, vemos a confirmação de Paola Montes de Oca, Rolando Breme, Karina Guidi, Eugênio Bartioti e Edgar Vivar. Na verdade, o nome do Edgar não está nessa matéria. Mas, você sabe, o Vila do Chaves não brinca em serviço. E se você estava se perguntando, ah, será que algum ator ou atriz do elenco de Chespirito, de Chaves, de Chapolin, década de 70, 60, 80, 90, sei lá, vai participar dessa série? A resposta é... Sim! Não acredito! E quem confirmou isso foi o próprio Edgar Vivar. Ele falou que vai participar da série, porém, ele não interpretará a si mesmo. Ele viverá outra pessoa bem importante na vida e na carreira do Chespirito. Pode interpretar Agustin Pedelgado, que quem foi Agustin Pedelgado? Um diretor de cine, que, entre outras películas, dirigiu Ladronzuela. Foi uma película que lançou a fama Blanca Estela Pavón, que ela se conhece. Bom, este senhor, Agustin Pedelgado, foi o que bautizou a Roberto Gomes Bolaños como Chespirito. Caramba, é muita informação. Deixa eu explicar isso por partes. Ladronzuela é um filme de 1949 e a protagonista é Blanca Estela Pavón, uma jovem atriz que participou de diversos filmes na década de 40, parte da Era de Ouro do cinema mexicano. Inclusive, ela atuou ao lado de Pedro Infante em algumas obras, como Nosotros los Pobres, em 1948. E sim, se você acompanha o Vila do Chaves ou conhece mais a respeito de Chaves no idioma original, assiste os episódios em espanhol, deve-se lembrar do nome do Pedro Infante, que apareceu aqui e ali. Dime quem foi o Conquistador de México. O Conquistador de México foi Pedro Infante. E infelizmente, Ladronzuela é o último filme de Blanca Estela Pavón, pois ela faleceu em um acidente de avião ainda em setembro de 49, quando tinha apenas 23 anos de idade. Agora, mas... e esse tal de Agustin? É real isso que ele falou? Bora ver juntos o que o Roberto escreveu em sua autobiografia, na parte que ele chega ali no final da década de 50. Logo após falar sobre Viruta e Capulina, uma das maiores duplas de comédia do México, ele escreve que, pouco depois, a dupla alcançou o tamanho sucesso que os produtores de cinema os notaram. Eu também fui chamado para escrever roteiros cinematográficos para eles. O primeiro que escrevi foi tão apreciado pelo diretor do filme, o senhor Agustin P. Delgado, que ele me elogiou dizendo que eu era um pequeno Shakespeare. E então passou a me chamar carinhosamente de Shakespeareito, diminutivo que, depois de passar pela pronúncia em espanhol, se transformou em Shakespeareito. Ou seja, confirma que o gol foi legal. E isso também reforça o tamanho da genialidade do Roberto. Vamos lembrar que a era de ouro do cinema mexicano é extremamente respeitada, foi do meio da década de 30, até o meio da década de 50. E o Agustin P. Delgado estava envolvido em diversas produções dessa época. O Pedro Infante, até hoje, é conhecido como um dos maiores, se não o maior ator mexicano de todos os tempos. Então o cara estava dirigindo esse tipo de filme com essas estrelas. E aí, uns anos depois, ele cruzou com ainda relativamente jovem Roberto Gomes Bolanhos e se encantou com o primeiro roteiro que ele escreveu e falou, cara, você escreve como Shakespeare. Gente, isso é muita coisa. Se você está aí pensando que Roberto Gomes Bolanhos, Shakespeareito é só chaves, acho que já está na hora de virar uma chavinha na sua cabeça e perceber que não. O cara era muito maior do que isso. Então, nesse ponto do vídeo, quero encher a boca para dizer o seguinte. Essa obra, essa série chamada Sem Querer Querendo, não é uma regravação de Chaves? Isso é uma obra sobre a vida do Shakespeareito. Claro que eu sabia, todo mundo sabe disso. É claro que estão recriando momentos específicos de Chaves, pois é a obra mais importante da carreira dele, ou pelo menos a mais conhecida. Só que a gente sequer sabe como isso será mostrado. Tanto é que saiu uma outra imagem oficial do Pablo Cruz Guerreiro, só que dessa vez caracterizado como Vicente Chambon. Não faz ideia quem seja Vicente Chambon? Lembra que Chapulhinho Colorado foi encerrado em setembro de 79? No episódio da despedida do Polegar Vermelho, eles falam a respeito de La Chicharra, que era o programa que substituiria, e realmente substituiu, o horário de Chapulhinho Colorado na televisão. La Chicharra é o nome do jornal onde trabalha Vicente Chambon, o jornalista mais distraído da televisão, interpretado pelo grande comediante Chespirito. Compare as duas imagens, ficou bem parecido, né? Todos os detalhes do figurino, do rosto do Pablo. Eu gostei, gostei bastante. E olhando com calma, parece que o Vicente tá na Vila dos Chaves, não é? É aquela passagem pro segundo pátio, ao lado da Casa da Bruxa, do Seu Madruga. Bom, pelo menos eu acho, tá parecido. E o que isso quer dizer? Que a série do Chespirito vai abordar um monte de situações, de personagens, e provavelmente vai brincar com toda a obra dele. E eu reforço o que eu disse antes, ainda é muito cedo pra gente tirar qualquer conclusão. Temos que esperar. Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? Ainda não dá nem mesmo pra dizer se vai ser algo numa pegada mais de documentário, se vão ter entrevistas com pessoas ali no meio, se vai ser algo mais uma pegada de cinebiografia, como vai ser a montagem. Ó, pra ficar um pouco mais fácil, eu vou pegar dois exemplos aqui pra gente comparar. Só pra fazer uma breve ilustração, um breve comparativo, na mesma época saíram dois filmes sobre dois grandes artistas. O Bohemian Rhapsody, do Fred Mercury, vocalista do Queen, é bem linear. Uma linha do tempo contínua, da infância até o sucesso e tal, tal, tal. Já o Rocketman, que é sobre o Elton John, é muito mais lúdico, musical, poético. É uma outra proposta. Na minha opinião, muito melhor que o filme do Fred, aliás. Mas isso aqui é gosto pessoal. Tanto é que uma das cenas mais maravilhosas desse filme é quando ele cai na água, numa piscina, e aí ele se vê enquanto criança cantando embaixo d'água mesmo, com um pianinho e tal. É claro que aqui eu tô falando de filmes, e no caso do X-Spirito é uma série de oito episódios, pode ter uma outra linguagem e tal, mas serve pro que eu quero dizer, só pra fazer essa ilustração. O pessoal pode ir pra um lado bem criativo, misturando tudo, fazendo diversas adaptações, muita coisa lúdica, e pode funcionar muito bem. E como você já sabe, eu sou um cara bem otimista, eu tô torcendo pra que tudo seja feito da forma mais legal possível, posso estar enganado, pode ser que o resultado final seja uma bomba? Pode. Mas enquanto eu ainda não sei o que vem pela frente, eu quero me manter otimista. E sinceramente, eu vi tanto comentário negativo em redes sociais, muita gente dando pitaco sobre tudo, falando, ah não, mas porque o cara é muito alto, ah, mas porque o cara é isso, ah, mas porque, olha essa caracterização, não está... Meu, gente, para, não dá pra saber nada ainda. Tudo isso são informações legais, a gente conhece o elenco, vai atrás da carreira, faz essas associações. Eu fiquei maravilhado quando eu vi o negócio do Juan já ter imitado o Carlos Villagran, ter ido parar na TV. Pô, isso é muito bacana, hoje o cara está tendo uma oportunidade legal. Eu quero ver por esse lado, eu vejo o copo meio cheio. Desculpa, posso até ser ingênuo, posso até ser bobão, mas eu vejo assim. E como eu já disse no outro vídeo, eu tenho um grande trabalho, uma grande dificuldade em manter tudo atualizado. Por quê? Eu preciso fazer pesquisa, roteiro, gravar, mandar para o editor, receber, fazer thumbnail, programar no mesmo calendário, e aí eu não consigo pegar as informações mais fresquinhas possíveis. Tanto é que esse vídeo está sendo gravado cinco dias antes dele ser lançado. E no dia que está sendo lançado, eu estou no meu primeiro dia de férias. Depois de quase cinco anos, eu vou tirar duas semaninhas de férias, gente. Eu vou dar uma breve descansada. Até umas pessoas falam, Renan está com cara de cansado, Renan se faz meio triste. Eu só estou cansado mesmo, só preciso descansar. Mas está tudo bem, está tudo lindo comigo. Estou empolgado com o Vila, estou gostando dessa nova fase, estou gostando de ter essas novidades para contar para você. E se você está gostando, comenta aí. Isso fortalece muito o meu trabalho, fortalece muito a minha produção de conteúdo do lado de cá também. E tudo isso para dizer, talvez eu vou demorar um pouquinho mais para conseguir atualizar a respeito da série. Mas qualquer novidade, qualquer coisa que a gente souber, pode deixar. Em algum momento, posso tardar, mas eu prometo não. Eu tentarei não falhar. E enquanto isso, eu vou deixar um monte de vídeos programados para você. Relaxa, não vai faltar a Vila do Chave. Você nem vai sentir minha falta. Você pensou, Renan está de férias, eu já voltei. Fica tranquilo. E enquanto isso, tem vídeo aqui do lado para você conhecer mais a respeito dessa série do X-Spirito, ver as primeiras imagens que foram lançadas, toda emoção, um monte de coisa bacana. E tem um monte de informações bem importantes para entender tudo o que está rolando, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal.